Oi meninas, tudo bem? Então, eu hoje vim aqui ensinar vocês a fazer uma pele básica, tipo uma pele dia a dia. Muitas me pediram, muitos me perguntaram como era que eu fazia minha pele. E aqui nesse meu channel no YouTube, eu já postei coisas muitos anos atrás. Então hoje eu resolvi postar um vídeo novo sobre pele, sobre como você fazer a sua pele, que você pode usar durante o dia ou um dia no final de semana, que você quer sair, quer sair bonita. E não sabe fazer, às vezes a gente não tem tempo, ou tem nirito para poder ir a uma maquiadora profissional. Então eu resolvi, sabe o que? Vamos fazer com as meninas uma pele, ensinar elas como fazer. E aí a gente aprende juntas, porque assim, maquiagem você pega uma dica hoje, mas é durante o dia a dia, durante o tempo que você vai aprimorando as suas técnicas e como você acha melhor na sua pele, entendeu? Porque às vezes o que você faz na sua não faz na minha, então, mas o que eu vou ensinar hoje é uma coisa básica que você pode fazer na sua pele. E eu acho que vai trabalhar para você, porque trabalhou para mim. Então o que eu vou usar hoje são essas duas bases. Aí você fala, Kelly, mas eu tenho uma base mais escura que a minha pele, ou às vezes eu tenho uma base mais clara na minha pele. Gente, isso é normal, todo mundo compra uma base mais clara e às vezes você compra mais escura. O que é que vamos fazer? Vamos usar essas duas bases até chegar na nossa tonalidade pele, porque eu também tenho que dar uma mais clara e uma mais escura que a minha pele. Então, para chegar até o meu tom, eu preciso sempre de duas peles, principalmente pessoas da minha cor, né? Então eu sou uma morena, mas meio amarelada. Então eu preciso de duas bases para chegar na minha tonalidade. Então vamos lá. As coisas que eu vou precisar é bem simples, base, corretivo. E vamos, vamos. Olha, não esquece, gente. Primeira vez do meu vídeo, então dá um like aí, começa a me seguir aí para mim, dá um help. Então, let's do this. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar o primer. Eu vou fazer isso bem rápido para que o vídeo não seja chato, entendeu? Porque, ah, vídeo longo e ninguém merece. Então, primer. Aí você fala assim, ah, Kelly, primer tem que ser esse primer. Não, gente, não precisa ter esse primer. Tem que ser um primer da sua pele, o que você acha melhor para você. Então eu já limpei minha pele antes, então depois a gente conversa sobre hidratar a pele, mas realmente você precisa hidratar a sua pele antes de fazer sua base, sua pele, o que você for aplicar no seu rosto. Hidrata antes, passa um creminho, bota assim, carinho, entendeu? Porque tudo que a gente faz com carinho, cuida, fica maravilhoso. Então, eu vou passar o meu primer. A minha pele é mista, ela não é nem oleosa, nem seca. Então, esse aqui eu acho que é o melhor para o meu tipo de pele. Então, você procura um que seja bem para a sua pele e, meu amor, passa e seja feliz. Então, vou fazer o meu sobrancelhas. Eu vou usar esse aqui, esse, essa sombrinha aqui, das taças. É o médio, médio brown. Então, aí você fala, querem, mas como eu faço a minha sobrancelha e fica preto? Então, o segredinho, meninas, é você nunca começar pela frente da sua sobrancelha, tipo, pro começo da sua sobrancelha. Sempre você tem que começar pelo finalzinho, né? Porque, às vezes, no final tem algumas falhas e, então, você vai corrigindo as falhas. E aí, depois, você vem esfumando na frente, entende? Gente, esse é o segredo. Espero que vocês venham aí, que agora eu estou aprendendo agora a mexer com a minha luz e que eu estou fazendo o meu telefone. Então, gente, estou aprendendo, né? Vamos lá. Então, eu vou preenchendo aqui no meio para o fim da minha sobrancelha. Vou esfumando, porque eu também não quero que minha sobrancelha fique muito negra. Só quero que ela dê um ar mais de bela e plena, right? Como eu disse, você não precisa usar essa sombra e a mesma sombra que eu uso. Você pode também encontrar muitos produtinhos baratos em conta e fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Então, eu já pintei o meio para o fim, então, o restinho que sobra no meu pincel, eu vou indo e esfumando aqui bem levemente, entende? Gente, nada muito extravagante, porque se você for usar essa pele durante o dia, você não vai querer a sua sobrancelha ser muito escura, né, gente? Você tampouco vai querer que está too much. Então. Então. Esfumo. Esfumo. Agora vamos partir para a outra, né? Aqui. Eu gosto de trabalhar com essa sombrinha aqui da Anastasia, porque é bem mais prática, mas se vocês têm outra que vocês gostem, gente, você pode usar, não tem problema. A forma não é o preço que você paga no produto, mas nem é a forma que você aplica que faz a diferença, ou que o produto é melhor que esse, né? Acho que é a forma que você aplica, sabe? Do produto. Se você sabe aplicar o produto na maneira certa, você vai ter um acabamento certo. Se você aplicar na maneira errada, me desculpe te informar, vai sair cagado. Então. Então. A maneira que eu gosto da minha sobrancelha é assim. Assim eu gosto também, não muito escura, não muito claro, não mexe. Então, vamos lá. O corretivo que eu usar é esse aqui. Esse é o tom de... O tom da minha pele. Então, você vai procurar um tonelidade... Assim, ou um pontinho acima mais da sua pele, para que quando você passa, fica clara demais e tampouco escura demais. Aí você fala... Kelly, mas você faz sobrancelha primeiro do que a sua pele? Sim, eu gosto de fazer primeiro da minha pele. Por quê? Porque se eu faço depois que eu aplico minha base, eu acho que minha sobrancelha fica muito preta. Não fica da mesma tonelidade da raiz do meu cabelo. Então, eu gosto de fazê-la primeiro, a minha sobrancelha, porque eu acho que fica mais suave. E quando eu passo minha base, tudo fica no lugarzinho que eu tenho que estar, entendeu? Não muito escura, não muito clara. E é assim que eu gosto. Então, se você queira fazer assim, também eu recomendo que você faça sobrancelha primeiro, porque aí eu sei como ajeitar. Se tiver muito escuro, você esfuma. E quando você passa, sobra tudo e fica perfeito. Perfeito. Não sei se vocês estão dando pra ver direitinho. Se não deve, por favor, deixe, comente aqui, gente, aqui embaixo. O que vocês acharam, o que vocês estão achando. E se vocês querem um outro, no outro vídeo, eu posso fazer um olho esfumado, o que vocês gostam, o que vocês têm dúvidas. Porque aí me ajuda a saber o que eu possa ajudá-las. Vou pegando outro pincelzinho e vim só esfumando o nosso corretivo. Gente, nunca fiz vídeo pro YouTube, só... Desculpa se eu estou fazendo, se vocês estão vendo a imagem meio escura. Desculpa, porque agora que eu estou aprendendo a mexer nessa minha luz, e eu estou fazendo meu telefone, então, às vezes pode estar meio escuro pra vocês, ou às vezes não está, então, me deixem saber. Essa pele você pode usar durante o dia, você pode usar à noite, né? Você quer sair, uma coisinha rápida que você quer fazer, e às vezes não sabe. Tem muita gente também que quer ficar bonita, e às vezes tem todos os produtos em casa, e às vezes nem sabe como começar. Então, espero que esse vídeo venha ajudá-las. Então, vamos lá. Então, é assim que eu gosto das minhas sobrancelitas. Uma penteadinha e o alá. Aí, a base que eu vou usar, eu vou usar essas duas cores. Por quê? Porque, como aqui onde eu vivo está muito frio, então, às vezes, eu fico mais amarelada e, às vezes, fico mais preta. Então, agora eu estou meio na faixa entre amarela e preta, porque o frio começou agora. Então, essas duas vão me ajudar a encontrar o olhar da minha pele. Se você tem uma base mais clara e, às vezes, mais escura, e você não está sabendo chegar até o olhar só usando uma base, então, ajunte as duas e, de pouco a pouco, você vai chegando lá. Aí, você pergunta, Kelly, eu preciso passar muita base para poder chegar, tipo, numa pele bonita, mais, tipo, mais um acabamento bonito. Eu vou assim, não, gente, você não precisa chegar e passar um monte de base no princípio, não. Você vai colocando de pouco, entendeu? E, quando tiver um espaço que você precisa, você vai e vai colocando mais. Não chega e pondo tudo, não vai ficar aquela cara parecendo um bolo de aniversário. Então, você não quer isso, você quer uma coisa bonita, mas que você seja você. Você está entendendo? Que não adianta você passar um monte de coisa na cara e, quando você sair na rua, se parece que você não se conhece. Então, você tem que fazer uma coisa que você se conheça e que você sabe que é você, entende? Que você vai se sentir bem com isso. Então, coloca uma foto de Angelina Jolie na tua frente e tenta fazer aquela base em você, ou a pele dela, porque, gente, somos diferentes. Cada pessoa tem suas traças diferentes, cada pessoa tem seu... Tem, às vezes, tem uma pessoa mais bonita, tem um olho mais bonito, tem uma pessoa que tem uma sobrancelha mais bonita, tem uma pessoa que tem uma boca mais bonita, um nariz, você acha, ah, meu Deus, o que eu não tenho? Mas, com o tempo, tipo, com a base, você vai encontrando, sabe? Como realçar os traços do seu rosto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você tem que aprender a realçar os traços do seu rosto. Não apagar, mas sim realçar. Porque, às vezes, muita gente usa, faz tanta maquiagem, às vezes, tampa até os traços bonitos. E o que que era feio pra esconder, fazia aparecer. Então, a minha aplicação, eu faço dessa forma. E você vai me perguntar, mas a buchinha, essa Beauty Blender, é mais eficiente? Eu falo, não. Tem muita gente que aplica a base com a mão, fica perfeito. Tem gente que aplica a base com os pincéis, fica maravilhoso também. Mas, é a forma que você acha mais... Mais a CC pra você. Mas, se você se sente melhor, se você se sente melhor aplicar com a mão, aplique, meu amor. Mas, para meu gosto, eu acho que com a buchinha, ela te dá um acabamento mais natural e mais suave, entende? Então, para mim, eu acho que, para mim, trabalha mais com a buchinha. Mas, se você quer experimentar, experimente. Experimente até você encontrar o que te faça a melhor forma. E que é importante que você espalhe bem, para que não fique nenhuma... Para não craquelar a sua base, para que não fique nenhuma expressão de muita base. Se você vai usar essa base, essa pele, para poder durante o dia. Então, você não quer que apareça demais a base. E nem que apareça menos, né? Que seja na quantidade certa, exata. Então, eu vou usar um pouquinho mais. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho um pouquinho... Algumas partes do meu gosto são pretas. Então, aqui é um pouco preto, algumas partes, umas manchinhas. Então, eu vou passando para ir cobrindo. Eu gosto dessa base, porque ela tem um acabamento bem mais natural, sabe? Não um acabamento muito forte. Então, eu gosto. Porque eu não gosto com tanta coisa no meu rosto. Tipo, muito forte, entendeu? Embora que tenha momentos, né? Tem momentos, na noite, você tem que até fazer uma pele. Aquela pele, bem carregada, né? Mas, tem momentos que não. Tem momentos que você quer mais natural. Então, isso. Então, essa pelezinha aqui é para as meninas que gostam de... Pelinha mais suave, mais... Não tão muito cake, nem tem muito... Muito corretivo. Então, aqui eu vou aplicar pelo corretivo, dessa forma. Entendeu? Hoje eu vou fazer a pele com vocês. Uma pele, essa pele. Mas, se vocês quiserem... E... Dar opinião de algum olho, esfumado... Uma pele ou outra forma que vocês queiram aprender, vocês podem no chá. Aí que eu vou responder e dar uma olhadinha depois. Depois... A menina tá ficando mais ou menos... Tem gente... Tem gente pra todo mundo, né? Tem gente que não é feia. Feia. Não existe mulher feia. Existe mulher sem base, corretivo e um bom contorninho. E aí, nessa hora, a gente começa a fazer carão, porque... Como é bom. Gente, bela. O triste é que depois a gente tem que tirar, né? Mas... Gente... Olha... Vocês já podem ver como fica perfeito. Não precisa nem estar... Porque, às vezes, é tanta coisa que, às vezes, que as meninas passam e bloqueiam, passa aqui. Tá, tá, tá. E você não pega. Porque acha, meu Deus, se a mulher passa tanta coisa, como é que eu consegui passar isso? Não, gente. Só pra você ver. Uma base e um corretivo. Agora, a pele já parece outra, né? Espalhando com o pescoço, né? Porque o pescoço também merece, né, gente? Merece uma base. Então... Tadam! É, aí, o que é que a gente vem fazer? Eu venho com o meu bronze. Meu bronzezito. Você pega um bronze que dá cor que vai, tipo, sobressai na sua pele. O meu, vou pegar esse aqui, que é mais escurinho, né? Vou... Uma dica. Eu, como eu tenho uma pele mista, eu não tenho nem seca e nem oleosa. Então, esse fica bem pra mim, ou então o líquido também. Mas, pras peles mais oleosas, eu recomendo o em pó. E pras peles mais ressecadas, eu recomendo o em líquido. Entende? Que o líquido vai... Que se você for passar o em pó numa pele bem seca... Meu amor... Jesus te abençoe. Vai ficar muito, muito esquisito. Então, você passa o em líquido. Vai ficar top. Além de hidratar a sua pele, meu amor, vai ficar com definição. Top. Então, eu vou esfumando, escondendo o que eu quero esconder. Então, vou fazer a aplicação dos meus cílios agora. Minha pele já está pronta. Uma secadinha. Uma secadinha. Minha pele já está pronta. 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 Amém. Ok, um já foi, gente. Essa parte de cílios é uma parte intensa pra minha pessoa. Vocês colocam rápido, eu. Uma parte tensa pra minha pessoa. Tchau, tchau. Cílio é cílio, né, mô, mô? É outra pessoa Então, cíliozinho postos Vamos dar uma checada Isso tá tudo Conformes Que os cílios caem, meu amor Quem merece, né? E os cílios tá Caindo Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr Os cílios embaixo Passar um rímel embaixo Então, deixa eu pôr isso Então, vou usar um lipstick, vou usar esse, vou usar esse aqui. Que é a make de a make, assim, é suave, então, se vocês querem rastar uma coisa, cheguei com essa make, vai ficar lindo, um batom vermelho ou qualquer outra cor, vai ficar lindo, viu, gente? Vou colocar esse porque eu gosto dessa cor. E um fixador, esse que eu vou usar aí da NYX. Vou colocar essa cor, vou colocar essa cor, vou colocar essa cor. 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 Então, a mica é essa. Espero que tenham gostado. Vou ali soltar meu hair e já revolto. Com outra forma dele aqui, do caimento. Então, a pele é essa. Espero que tenham gostado. Pele básica, não é uma pele assim, bem carregada. Vocês podem, em qualquer lugar, qualquer dia da semana, trabalhar. Vocês podem usar esse truquinhozinho. Se vocês querem mais alguma dica, vocês me dão nos comentários. E, como eu disse, no meu primeiro vídeo, ainda estou adaptando como usar a câmera e como usar a minha luz. Mas, muito obrigada por ter me assistido. Espero ter passado algumas dicas finais para vocês. E, muito obrigada por ter me assistido. E não esquece de me dar um like. E comece a me seguir para que novos vídeos venham chegar e vocês tenham todos em primeira mão. E eu quero que vocês me falem o que vocês acharam da make, o que vocês acharam da pele e tudo. Beijinho e obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.